Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Coffee Sedotion, o Boticário. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram. É um perfume que se faz presente no Boticário já há algum tempo. Eu testei, conheci ele quando teve o lançamento, usei algumas vezes, porém, gostei da fragrância, me encantou na primeira borrifada, mas o resultado que eu tive não foi satisfatório devido à fixação e projeção da fragrância. Eu aplicava na minha pele, poderia ser o tanto de borrifada que for, mas ele desaparecia rápido, 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 na roupa também. Porém, é uma fragrância que eu gosto. Então, eu me desapeguei, não fiquei com o perfume, e aí passou algum tempo, me deu aquela saudade de usar, eu lembrei da fragrância, e resolvi aproveitar uma promoção do Boticário, tanto para a cliente quanto para a revendedora, para dar mais uma oportunidade ao Coffee Sedotion. Falando aqui do perfume Coffee Sedotion, da minha percepção olfativa, é um perfume que lembra muito o Fantasy da Britney Spears. Ambos têm bastante notas em evidência, que lá no site está descrito que ele é um perfume usável em noites, balada. E na minha opinião, ele é um perfume, realmente, é isso mesmo que o site descreve. Eu gosto muito de usar ele em todas as estações, mas, para mim, na minha humilde e inserida opinião, eu gosto de usar mais ainda no outono e no inverno. Para mim, usando o dia a dia, usando a noite, para mim não tem problema. Eu gosto de usar tanto de dia quanto à noite, mas, sentindo a fragrância, né, e parando para pensar, realmente é um perfume noturno, tá? Então, o que eu sinto aqui na minha pele quando eu aplico Coffee Sedotion? Ele abre já com as notas doces. Eu sinto o leve toque do kiwi, mas não tão presente. É suave, bem suave, para dar uma certa quebrada aqui na doçura desse perfume, tá? No doçura desse perfume. Porque se não tivesse kiwi, ah, minha amiga, se prepare, porque isso aqui ia ser uma bomba doce, 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 doce. Então, o kiwi já está aqui, né, para dar uma leve, digamos assim, uma acentuada nessas notas doces, doces que fazem parte da fragrância, né, para dar uma certa equilibrada aqui, para não deixar tão enjoativo, falando para vocês a palavra correta. Então, na minha pele, assim que eu aplico, eu já consigo sentir o marshmallow, consigo sentir as notas de frutas vermelhas, bem suculenta, consigo sentir um leve toque do café, mas o café se faz presente aqui no fundo da fragrância, tá? O leve, o amadeirado, que também diz lá no site que se faz presente nessa fragrância, eu não sinto o toque amadeirado. Eu sinto o leve toque do café, mas fica no fundo, tá? E o que sobressai são as frutas vermelhas, o marshmallow, a lixia, o Kui também eu sinto, mas é só no início, dando aquele leve, aquela leve pitadinha, né, para dizer que tem alguma coisa diferente aqui, né? Mas é um perfume que na minha pele fica como fundo o cheiro do café, bem doce, e o que sobressai são as notas doce e suculentas de frutas vermelhas, marshmallow, lixia, é... algo assim, gente. E, na minha opinião, lembra, sim, o Fantasy da Britney Spears, porém, o Coffee C. Dogsham, ele já traz uma pitada de sensualidade, de perfume quente, cremoso, é... algo assim, digamos que, que eu não sinto no Fantasy, tá? Então, assim, parece, mas o Coffee C. Dogsham traz essa diferença aí. Traz um perfume quente, cremoso, doce, sensual, elegante, sofisticado, mulherão, perfume para a noite mesmo, tá? Perfume que quem gosta de fragrâncias doce, quem gosta do Fantasy da Britney Spears, porém, quer um Fantasy com essa pitada aí de cremosidade, sensualidade, de perfume quente, de perfume elegante, perfume sofisticado, assim, né? Quem quer algo diferente, com certeza, vai gostar do Coffee C. Dogsham. Ele é um perfume viciante, ele é um perfume que, quando você começa a borrifar, principalmente para as formiguinhas de plantão aqui, que amam fragrâncias doces, nesse estilo aqui, não dá para parar de borrifar. ele é um perfume que você começa a borrifar, você não para, porque ele é um perfume viciante. É aquela fragrância que você quer usar todos os dias, você quer usar várias e várias vezes durante a semana. O meu já deu uma leve descida, né? Porque eu venho usando ele várias e várias vezes na semana. E é um perfume, gente, que eu simplesmente posso falar para vocês que eu amei ter dado uma segunda oportunidade. Agora, vamos sim, né? Vamos logo ao que interessa. Fixação e projeção. É um estilo de perfume que, dessa vez, na minha pele, ele teve uma fixação, ele projetou e exalou o tempo todo que ele esteve presente na minha pele. Ele não é aquele perfume bombástico, que chega chegando, que invade o ambiente. que só se percebe este perfume e nada mais. Ele não é assim, mas ele é aquele perfume que tem uma fragrância que te acompanha em todo o tempo que ele se faz presente na pele. Eu não preciso procurar o meu cheiro, não preciso reaplicar, porque ele é um perfume que exala e projeta do início até o final da fixação. Ele exalou e projetou de uma forma moderada, marcante, durante uma hora e meia, duas horas. Passada essa uma hora e meia, duas horas, ele deu uma leve suavizada. Porém, continuava projetando e exalando, eu conseguia sentir, sentia na minha pele, sentia na roupa. Aí, o tempo total de fixação na minha pele foi por sete horas. Então, sete horas, ele estava aqui, mesmo dando aquela suavizada após uma hora e meia, duas horas, ele estava aqui por sete horas ainda presente. porque é aquele estilo de perfume que te acompanha, sabe? Que ele fica em você, ele gruda em você. Ele não gruda daquela forma, chega chegando, marcante, mas ele gruda. Ele gruda na roupa, ele gruda na pele, ele gruda no cabelo, porém, né? De uma forma aí mais usável. Então, gente, ele é um perfume que, sem dúvida nenhuma, vale a pena conhecer, vai agradar as formiguinhas amiguinhas de plantão, vai agradar quem gosta de fragrâncias doces, vai agradar quem gosta do fantasy da Britney Spears, porém, não está podendo também investir, né? No importado, agora, por conta do dólar. Vai agradar com certeza. É aquele estilo de perfume que é sucesso, que faz sucesso aonde você for. Então, gente, e aí, valeu a pena? Valeu! Valeu a pena. Dessa vez, eu não tive problemas com fixação e projeção, não precisei reaplicar, amei ter dado uma segunda chance ao coffee sedotion. Vamos às comparações, o que eu acho que vale a pena, se vale a pena o perfume, o splash, enfim. Todas as vezes que eu usei tanto o splash quanto o perfume, eu usei acompanhada do mesmo hidratante da linha. Eu não trouxe o hidratante aqui, tá? em vários vídeos aí que mostram ele aqui no canal, tem resenha dele do splash. Então, todas as vezes que eu usei esse perfume, eu usei acompanhada de hidratante, na qual dá uma certa diferença, porque você vai estar com o perfume e vai estar com a sua pele cheirosa com o mesmo cheiro. Então, dá uma certa diferença sim. E o hidratante é maravilhoso, né? Ele cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa a pele muito perfumada, então ajuda bastante. Até você que tem dificuldade com a fixação, dica pra você, aplique o hidratante em toda essa área aqui do seu corpo na qual vocês passam o perfume, né? Na qual vocês aplicam o perfume. Então, aplica o hidratante aqui, depois vocês borrifam o perfume quantas vezes quiser, tá? E aí? Vamos falar agora sobre o que que eu acho do splash, né? Meu splash está aqui. Gente, é uma opinião de consumidora, tá? Lembrando que o splash, o perfume, o hidratante, eu comprei aproveitando promoções de revendedora, porque eu também sou revendedora ou boticário. Então, a opinião aqui pra vocês é de uma consumidora. Gostei do perfume, amei, está sendo um dos meus usados aí dos últimos tempos. Opinião sincera pra vocês, tá? Eu já usei os dois aqui, o splash, o perfume com o hidratante. Única coisa que eu não fiz, gente, é usar sem o hidratante. Estou com o hidratante da mesma, com a mesma fragrância, da mesma linha, então é complicado a gente pensar em não fazer um teste ou usar sem o hidratante. enfim, particularmente, eu, com certeza, não abriria mão de nenhum deles aqui. Então, qual a dica que eu dou pra vocês? Outono, inverno, noite, que é algo que esteja um pouquinho, que projete um pouco mais, que exale um pouco mais, com maior durabilidade na pele, vá de perfume. Com certeza, será muito usável. Agora, se você quer ficar em casa, se você quer usar na primavera e no verão durante o dia, quer usar pra dormir, às vezes, se incomoda um pouquinho com o cheiro do perfume, ou às vezes, quer comprar somente pra conhecer, não quer investir no perfume, vai de splash, tá? Ai, mas eu gosto da linha inteira, eu quero ter todos os produtos da linha na minha coleção. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Então, se você pode investir, com certeza, investe em tudo. Com certeza, leva tudo pra casa, leva o perfume, leva o hidratante e leva o splash, porque, gente, são produtos que, na minha humilde e sincera opinião, será usável, tanto perfume, quanto splash, quanto hidratante, então, são perfumes que você vai comprar e não vai ficar lá no fundo do armário da sua coleção, não vai ficar sem usar, porque, né, vocês têm coffee seduction pra usar em todas as estações e entrou em todos os climas, desde os mais simples ao mais sofisticado, tá? Então, na minha opinião, vale a pena todos os produtos da linha coffee seduction. Eu não testei o aerosol, então, vou ficar devendo pra vocês a opinião do aerosol, tá? É porque, assim, a minha pele, ela é muito sensível, então, a minha pele só dá certo com desodorantes Rolon, tá? Então, eu acho que o coffee seduction não tem. De repente, se eu estiver errada, me corrijam aí, mas eu acho que não tem Rolon. Então, por isso, até também, porque eu não, por isso, de não ter comprado o aerosol, tá? Mas, fica a dica pra vocês, o splash, o splash, já teve vezes que eu passei ele pra dormir e eu tive que maneirar nas borrifadas, porque me sufocou, então, é algo assim, né? É algo assim que todos os produtos valem a pena, tá? Então, fica essa dica valiosa pra vocês aí, tá? São produtos maravilhosos. a fragrância do splash com o perfume é a mesma, tá? É a mesma coisa, a mesma fragrância. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre todos os produtos, sobre os produtos, cofers seduction, qual a experiência de vocês, que é muito importante aqui pro canal, eu amo saber a opinião de vocês, respondo aí, sempre na medida do possível. Na descrição do vídeo, vocês encontram o link clicável do meu Instagram, o link clicável do meu site Natura, junto com o cupom AGOSTO, de 20% de desconto, válido durante todo o mês de agosto de 2021. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.